Música Galera, vamos lá a mais um vídeo, ainda estamos aqui no Rio Grande do Norte E hoje eu vou mostrar para vocês, amo restaurante A gente vai mostrar para vocês lá dentro a estrutura que serve como suporte Para o pessoal que vem aqui para o Chapadão A produção vai mostrar o Chapadão Mas daqui a pouquinho eu mostro para vocês, tá? Eu vou para lá e faço umas tomadas mais de perto Beleza? Vamos conhecer? Vamos lá, vem comigo Música 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 Olha galera, a entrada, restaurante, tá? Agora eu vou mostrar para vocês lá dentro Música 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 Olha a vista. Magnífico, não é? Vamos nessa. Vou mostrar para vocês lá embaixo. O que aconteceu? O que aconteceu? Galera, por hoje a gente encerra, tá? Postei para vocês a estrutura do AMO, restaurante Itapeucaria. E vou falar para vocês uma coisa, é muito gostoso aqui, muito legal. Antes que alguém me pergunte, eles cobram a taxa aqui de R$35,00 de consumação, tá gente? Mas depois você pode usar toda a estrutura. Beleza? Tchau, tchau, obrigado e até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Tchau, tchau. 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 Tchau.